Despertados mortos Despertados mortos Toda inflação Tá no pulo, espírito internal Agindo como um voto, virem no meu muro perifal Próximo de fada, virou um filme de terror Comendo o corpo humano, todo o terreno de amor A lugar do inferno E a pintura, maldição E a pintura, maldição A pintura, maldição Próximo de fada, virou um filme de terror Próximo de fada, virou um filme de terror Música Música Do ascendente sangue e a sua obsessão Sou a lugar do inferno Trabalho, meu irmão, essa é a sua opção Revolta o inferno do maluco Trabalho, meu irmão, toda a opção A vida é embaçada pra quem mora na favela Na linha de fogo pronto pra levar tiro no peito No fogo cruzado entre traficante e polícia Sabe quem se fode? É o povo preto! Capítulo 2